E a gente continua com essa história que não desce, né? Mamãe teria mandado o filho de 9 anos de idade cometer furtos lá em Ceilândia. O garoto, aos 9, desobedeceu, se negou a praticar o crime. Mas a história não parou por aí, porque esse menino teve que dormir na rua, por não ter concordado com esse pedido ensandecido da mãe dele. Diego, com você. Filipe, foi exatamente isso que aconteceu, viu? Segundo a polícia militar, esse menino decidiu sair de casa justamente por não concordar com as atitudes da mãe. Essa mãe, a gente lembra, estaria querendo obrigar o próprio filho a furtar. Pelo menos foi isso que o garoto relatou aos policiais que vieram até aqui, esta praça em Ceilândia, para resgatá-lo. Bem, como eu falei, tudo começou quando os moradores aqui da região encontraram esse menino de apenas 9 anos dormindo nessa praça ao relento. E essas pessoas o ajudaram com comida, com água, e aí acionaram a polícia militar. Quando os policiais chegaram aqui, eles ouviram basicamente o mesmo relato dessa criança. Essa criança disse que estava sendo agredida com frequência justamente por não concordar com esse pedido da mãe e também já tinha saído de casa. Mas dessa vez, ela decidiu sair de casa por conta própria, justamente por não concordar com o pedido da mãe que teria pedido ao filho que ele furtasse. Os detalhes a gente vê na reportagem. QNP-11, Ceilândia. Foi nesta praça da quadra que policiais militares resgataram uma criança de apenas 9 anos. O garoto que estava sozinho dormia aqui quando chamou a atenção dos moradores. Estava ao relento, totalmente abandonada. Foi acolhido pela população, que passou a situação da mãe que abandona a criança. O que impressiona nessa história é o relato do menino. Segundo a polícia militar, ele veio para a praça porque tinha saído de casa. A criança contou que a mãe estava o obrigando a furtar. Por não concordar com isso, o garoto disse que já tinha sido mandado embora e que era agredido constantemente. Foi uma criança de 9 anos, já com uma índole boa, né? Se você for observar isso, né? A partir do momento que ela não aceitou esse tipo de condição imposta pela mãe. Ainda de acordo com a PM, a mãe e o padraço do garoto são alcoólatras, o que estaria deixando a situação na casa ainda mais insustentável. Quantos artus não deve ter aí pelo Brasil, passando por essa situação? O Conselho Tutelar de Ceilândia foi acionado e o garoto levado para a casa de uma das irmãs. Agora devem ser tomadas as devidas medidas legais. Eu quero que você imagine que isso aí fosse do lado da sua casa. Para a gente pensar o que dá para fazer um menino de 9 anos de idade que dentro de casa convive com uma mãe e um padrasto que bebem. São alcoólatras e aí dentro de casa esse menino apanha. Aí a mãe pede para ele, você tem que ir para a rua praticar furto. O menino diz não e é obrigado a dormir sozinho, ao relento, numa praça, sujeito a todo tipo de violência que tem hoje na rua violenta do país que a gente mora. Olha, Diego, o que vai acontecer com esse menino, hein? Olha, Felipe, como a gente mostrou na reportagem, a polícia militar disse que essa criança foi primeiro encaminhada ao Conselho Tutelar e depois levada para a casa de uma das irmãs dele. Agora, o curioso é que a própria polícia militar disse que recebeu a informação dessa criança de que nenhuma das irmãs queria ficar com ele. Ou seja, eu não consigo nem imaginar em que situação essa criança está agora. E como você falou, uma criança que a mãe era alcoólatra, o padrasto também. Esse garoto era agredido com frequência, já tinha sido expulso de casa. Ou seja, Felipe, a gente não consegue nem imaginar quais as oportunidades que essa criança vai ter nesse contexto, né? Bem difícil. Agora, a nossa produção entrou em contato com o Conselho Tutelar para saber se o destino desse menino, né? Se já alguma medida foi tomada, mas ainda não teve retorno. É com você, Felipe. Obrigado. Eu espero que o Conselho Tutelar e as pessoas que estão cuidando desse caso se sensibilizem e, quem sabe, viabilizem o mais rápido possível o encaminhamento desse menino para adoção. Porque isso já é evidente que na casa dele não há condição de ele ser criado de uma forma saudável. Nenhuma das irmãs quis ficar com ele, quer dizer, já não há mais vínculo de família possível, como pede a legislação. Coloca esse menino para adotar, quem sabe aparece com uma família decente, que está disposta a ensinar valores para ele crescer um cidadão de bem, diferente da mãe dele, que quis ensiná-lo a praticar furto, aos 9 anos de idade. Obrigado, Diego, pelas informações.